Pessoal, vamos falar da lei que multa carro sujo, hein? Ih, pessoal, tem um pessoal que eu conheço que vai ter que pagar essa multa o tempo todo, hein? Essa notícia foi sugerida por Eliushio, Milico Cinco Estrelas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, é, meu amigo, multa de 130 reais se tiver com carro sujo, hein? Olha que coisa, mas vamos com calma, porque na verdade tem várias questões aqui nessa lei, né? Primeira coisa, a lei é uma lei que foi criada pela prefeitura de uma cidade mineira chamada Congonhas. É uma cidade que tem muitas minas de ferro na região e a preocupação deles, segundo eles, é porque o minério, a sujeira de minério de ferro, quando cai na estrada, é uma sujeira muito pesada, ela pode bater e pode atrapalhar outros carros. Pode cair do seu carro que está sujo, bater no asfalto quicando e atingir o parabrisa do outro carro causando danos. Isso, de fato, é uma possibilidade. Então, essa lei seria uma lei que vale ali na região, na cidade de Congonhas, e apenas para carros sujos de minério de ferro. Agora, ainda assim, é questionável. Primeira coisa, existe uma cláusula na Constituição brasileira que define as matérias que são de competência exclusiva do governo federal, ou seja, que só o governo federal pode inovar, pode criar lei sobre aquilo. E entre as várias coisas que tem lá está a questão de trânsito. Então, um município aqui no Brasil não pode criar uma lei de trânsito que valha só naquele município. Eu, particularmente, acho isso até errado, acho que devia poder mesmo, devia ser descentralizado esse negócio, como é lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você tem lei estadual, lei municipal, lei do condado e lei federal. É mais confuso? É. Mas você começa a ter a concorrência entre leis, né? Locais com leis melhores acabam atraindo mais gente. Então, você acaba tendo essa concorrência, faz com que os estados evitem leis muito idiotas. Aqui no Brasil não tem isso, é um monopólio da União fazer lei nesse tipo de coisa, então tem um monte de lei idiota desse tipo. Então, a cidade de Congonhas fez essa lei para multar esses carros que geram resíduos. Agora, de onde é que veio isso, né? O Código de Trânsito Brasileiro, que é o documento principal sobre leis de trânsito, não fala nada sobre carro sujo, então ela não poderia fazer isso. Mas parece que tem um decreto de 10 de dezembro de 2014 que afirma a proibição de tráfico de veículos com potencial de causar danos para vias públicas ou pessoas. E daí eles estão alegando que, na verdade, essa lei municipal está apenas regulamentando esse decreto federal. Isso é uma briga jurídica, certamente vai ter gente que vai arguir a inconstitucionalidade dessa lei municipal, e talvez até desse decreto. Enfim, é algo que não tem muita certeza de ser válido, né? Mas é aquela coisa, se deixar para os parasitas políticos, eles sempre vão dar um jeito de criar mais multas, de criar mais proibições, porque, adivinha, isso dá dinheiro para eles, isso aumenta o Estado, o Estado passa a arrecadar mais, então é sempre bom a quantidade de multa que o pessoal toma, o principal motivo do Código de Trânsito Brasileiro é esse, é gerar arrecadação com multa. Ou vocês acham que o pessoal que instala aqueles radares para multar o carro que está passando em alta velocidade está, ah, eu não estou preocupado com a vida do motorista, um caralho que está, não está porra, não está preocupado em arrecadar dinheiro para o município, para o Estado. É só você ver a propaganda das empresas que fabricam radar. Você já viu, já se barrou por acaso nos sites de fabricantes de radar? Esse pessoal fabrica radar e vende, principalmente, para prefeituras, para governos de Estado e coisa e tal. E a propaganda é exatamente essa, é assim, não, aumente a sua arrecadação instalando radares da empresa XYZ, eles são muito eficientes e não são contestados na justiça, e tiram foto do carro do cara, e permite você enrabar os seus contribuintes com vontade, tirar o dinheiro deles todo. É assim que eles anunciam, eu juro para vocês, podem procurar. É assim que eles anunciam as coisas. E está mais do que claro que é isso. sempre que eles falam sobre leis de trânsito, falam, não, é para preservar as vidas das pessoas, porque morrem muitas pessoas no trânsito no Brasil e coisa e tal. Não, é mentira. Governo mente o tempo todo. Quando políticos fazem esse negócio de lei de trânsito, é para caçar níquel, é para tirar dinheiro de você. Enfim, mais uma lei desse tipo. Essa lei está valendo, em tese. Se você estiver andando lá em Congonhas e estiver com um carro sujo de minério, pode ser que eles te multem. Mas é aquele negócio. Eu, se acontecesse comigo, eu entraria na justiça alegando a inconstitucionalidade dessa cobrança. Agora, não é a única coisa. Vocês viram essa novidade aqui? Já está em teste em Curitiba, no Paraná. Radar que multa veículo que faz barulho demais. Como é que funciona esse radar? Eu imagino, não sei, não conheço esse radar, não vi ele. Mas ele deve ter um microfone direcional para captar o ruído dos carros. E aquele carro que está com ruído acima de determinado decibel, ele tira a foto da placa do carro e já manda aquela multinha gostosa para você ajudar o seu lindo e querido prefeito de Curitiba a arrecadar mais dinheiro para a corrupção dele lá. Porque, você sabe, dinheiro que é arrecadado pelo Estado, 100% dele vai para a corrupção. O que sobra para a escola, educação e coisa e tal é que eles pegam emprestado dos outros. É para você pagar no futuro. O que você dá de dinheiro, eles pegam tudo para a corrupção. Então, é para isso que serve. Lei de trânsito é para isso. Ah, tem lei dizendo que o carro não pode emitir mais do que tantos decibéis porque isso machuca o ouvido das pessoas e coisa e tal. E você acha que essa lei eles fizeram para... Não, vamos proteger os ouvidos das pessoas que estão passando na rua. Não, eles estão fazendo isso para arrecadar dinheiro. Olha só. Eu não conheço essa empresa que faz esse tipo de radar. Mas eu aposto para você que, tal como todas as empresas que fabricam radar, a propaganda dela é essa. Ah, vem aqui prefeito. Instale radares que multam barulho do carro. Você vai arrecadar mais não sei quantos mil reais por mês. Olha que maravilha. Os seus contribuintes vão ficar todos felizes achando igual os idiotas que você está se preocupando com o bem-estar deles e, ao mesmo tempo, vão estar te pagando dinheiro. Olha que maravilha. Compre o nosso radar. Não sei o que lá. Pode ter certeza que é alguma coisa nesse sentido. Vai começar agora a fase de teste. Ainda não é uma coisa que esteja funcionando em tese para emitir multa. Estão testando. Mas, em princípio, já deve começar a multar logo em seguida. Tem uma resolução da CONAMA, que é um órgão ambiental do governo federal, que define os índices máximos de emissão de ruídos para veículos automotores. 80 decibéis. É, 80 decibel é bem alto, tá? O som de 80 decibel é bastante alto. Mas, ainda assim, já viu, né? Tem carro por aí que realmente faz um bocado de barulho. Principalmente caminhão, ônibus muito barulhento, né? Muito mais comum esse tipo de coisa, né? E eu fico pensando, e se você buzinar quando estiver perto do radar? Porque 80 decibéis é alto para o barulho do carro, mas se você der uma buzinadinha, é muito mais alto, né? Enfim, aí, não importa. Você acha que eles estão preocupados com o bem-estar das pessoas? Não, eles querem arrecadar, meu amigo. É isso que eles querem. O governo é para isso. O bicho só serve para isso. Olha a outra aqui, ó. Cadeirinha de criança. Eu sempre usei cadeirinha de criança com meus filhos. Sempre usei. Mas eu sou totalmente contrário à obrigatoriedade de usar. Às vezes, tu vai pegar o carro, vai vir daqui e ali, levando a criança. Pô, daqui e ali não faz diferença nenhuma. E olha só. E tem estatísticas falando que para crianças um pouco maiores, tirando bebezinho mesmo, bebê faz diferença. Qualquer criança maior do que bebê, dois anos para cima, já não faz diferença nenhuma em termos de risco para a criança, cadeirinha ou não. Bota um monte de ilusão de coisa de não sei o que lá, que a cadeirinha resolve e coisa e tal. Bota um monte de acidentes, dizendo que a criança sem a cadeirinha é ejetada e coisa e tal. Mas sabe o que acontece? No final das contas, você botar a cadeirinha é tão difícil que a maior parte dos pais erra na hora de botar a cadeirinha e daí a cadeirinha não faz diferença nenhuma no final das contas. Pode até tornar a viagem menos segura para a criança no final das contas. Tem um documentário, inclusive, no TED, aquele negócio do... Um canal aqui no YouTube que tem umas palestras bem interessantes falando sobre esse negócio de cadeira de segurança para neném, para criança, dizendo que sim, para neném faz diferença em termos de risco, para crianças maiores não faz diferença, mas no Brasil é obrigatório. Ou seja, se você estiver com seu filho, mesmo que você está indo daqui até ali e não estiver usando a cadeirinha, você vai ser multado. De novo, é o que eu digo. Eu uso cadeirinha. Acho positivo. Acho que tem que usar mesmo. Sou contra a obrigatoriedade de usar cadeirinha. Não pode ser obrigatório. Mesma coisa com todas as outras leis de trânsito. Eu respeito a maior parte delas porque eu acho bem razoáveis. Cinto de segurança? É, ajuda a segurança realmente. Vale a pena usar. Mas ser obrigado a usar? Sou contra. Não ajuda em nada isso. Essas leis que proíbem ou obrigam alguma coisa, no final das contas, só servem para arrecadar dinheiro. É o caso da cadeirinha também. Aí ele cita aqui um caso muito curioso. Ok, o cara aqui nessa coluna do UOL, ele faz o raciocínio inverso ao meu. Eu falo assim, olha, se você só precisa usar no seu carro, então é porque não é necessário usar cadeirinha. Cadeirinha é desnecessário. Ele fala o contrário. Na visão deles, os táxis tinham que ter cadeirinha também para criança. Porque ele fala que é isso. Vamos supor que você está guiando com o seu carro, com o seu filho no banco de trás e é parado numa blitz. O policial pode falar, olha, o seu filho está sem cadeirinha, você não pode seguir viagem porque o seu filho precisa de uma cadeirinha. Aí o que você pode fazer? Você pode chamar um táxi, um Uber, entrar no Uber com o seu filho, entrar no táxi com o seu filho e seguir viagem. Ou seja, você só é obrigado a ter cadeirinha no seu próprio carro, no carro que você está dirigindo. Se você está indo com o seu filho no carro de outra pessoa, não precisa ter cadeirinha. A lei é clara nisso, não precisa. E aí, o que o cara aqui da coluna do UOL fala é o contrário. Não, deveria ser obrigatório. O Uber deveria ter um Uber cadeirinha. Cara, imagina a dor de cabeça disso, cara. Nossa senhora. É o que eu falo. Se você acha, se você parte do princípio que essas leis de trânsito têm um objetivo bem-estar das pessoas, meu amigo, procure um psicólogo. Não. A lei de trânsito só tem um objetivo. extorquir as pessoas, roubar dinheiro das pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí